Música Quatro postos de combustíveis nas ruas da capital foram multados durante uma fiscalização do PROCON. O preço da gasolina saltou de R$ 3,99 para R$ 4,59, mais de 15% de aumento. Na fiscalização foram analisadas as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis e o aumento foi considerado abusivo, prática condenada pelo Código de Defesa do Consumidor, já que o reajuste na refinaria não justificaria essa diferença repassada aos motoristas. E olha só, a passarela da Avenida Torquato Tapajós, que desabou em fevereiro deste ano, passou por reformas e já foi liberada. As mudanças começaram a valer desde quinta. A fundação da passarela foi reforçada, novas luminárias foram instaladas e até o desvio do Igarapé foi refeito. A entrega da estrutura aconteceu após a vistoria final dos serviços. Vale a pena lembrar que o problema não foi exatamente a plataforma, mas um problema de um estabelecimento que fez um afunilamento no Igarapé e isso fez a fundação da escada, que fica no lado direito, no caso da via, fazer o colapso. E a escada veio a desmoronar, a entrar em colapso. A passarela estava desativada desde fevereiro deste ano, depois que a parte da estrutura desabou com as fortes chuvas que caíram em Manaus. Além de favorecer a travessia segura, a passarela é essencial para o melhor fluxo de veículos na Avenida. Mas o que será que os pedestres estão achando? Está mais segura e está melhor. Melhora para o pedestre, né? Porque o pedestre tem um sinal ali, mas muitos pedestres quer atravessar antes do tempo, né? Então agora a passarela ficou melhor, né? Outras três passarelas da capital estão recebendo melhorias na pintura e manutenção nos corrimões. A previsão é de que outros seis equipamentos sejam revitalizados ainda este ano. As passarelas da Avenida Torquato Tapajós, de Alma Batista, Rodoviária, Jorge Teixeira, a Leixo e das Civagas estão dentro do cronograma de revitalização. Começou ontem e encerra no domingo a 20ª Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. E olha por lá, a movimentação de turistas já é grande. Pela primeira vez em 29 anos, a Festa do Cupuaçu contou com atrações religiosas. Os cantores católicos Dunga e Regis Danese abriram a programação deste ano. Teve também a encenação da lenda do Cupuaçu. Durante todo o sábado, a cidade ficou movimentada. Muita gente vem principalmente da capital para aproveitar a segunda noite da festa. O palco já está montado para a apresentação de hoje. Alguns ambulantes se prepararam logo cedo. A festa está prevista para começar às 21 horas. Nesta segunda noite, estão previstos passar por aquele palco duas atrações nacionais. Além do desfile das sete candidatas que estão concorrendo ao título de Rainha do Cupuaçu 2019. Um carro zero quilômetro e uma motocicleta são as premiações para a Rainha. Para quem pretende participar da festa, 37 taxistas estão disponíveis de Manaus a Presidente Figueiredo. Hoje a passagem de sábado de Manaus a Presidente Figueiredo custa 40 reais. Durante o evento, também acontece a Feira de Água Indústria e Negócios. No decorrer do dia, o local mais procurado pelos visitantes é o principal balneário da cidade, a Corredeira do Urubuí. A festa do Cupuaçu termina neste domingo. Vamos ao vivo falar com o repórter Luiz Rodrigues para saber como está essa movimentação da BR-174, que dá acesso a Presidente Figueiredo. Boa noite para você, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo deste sábado. É isso mesmo, Mariana. A festa do Cupuaçu, que acontece em Presidente Figueiredo, começou nesta sexta-feira e vai ter continuidade neste sábado e domingo. Por isso, a quantidade de transportes intermunicipais saindo da capital até o município deve ser muito grande e tem fiscalização. Aqui ao meu lado está o Basílio Garcia, que é a gerente de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, que vai explicar mais como é que vai funcionar essa fiscalização. Boa noite. Bom, boa noite. O foco principal da fiscalização de hoje é garantir a segurança do passageiro. Hoje nós temos equipes atuando nas principais entradas e saídas do estado do Amazonas e também temos uma equipe operando agora em Presidente Figueiredo para garantir o retorno seguro desses mesmos passageiros. Obrigado aí, Basílio. Então é isso, Mariana. E olha só, você que for sair em direção ao Presidente Figueiredo, vá e volte em paz. Eu volto contigo ao estúdio. Luiz, muito obrigada pelas suas informações. No próximo bloco você também acompanha ao vivo a Marcha para Jesus no Sambódromo de Manaus. A gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto